Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei onde estou Serei nesse amor Morrendo de saudade As luzes que apagaram O sol já despertou Eu sou o sol e moro Pensando em que eu choro É bem assim que eu estou Só tu estás em mim Eu te vejo em cada rosto No sol do meu olhar Eu deixo-me pensar A mim deixa-te louco O Senhor não vai Será que está pensando em mim? Sentiram que eu sinto Será que choro até dormir? Ouvi do meu grito Será que está pensando em mim? Sentiram que eu sinto Será que choro até dormir? Ouvi do meu grito Eu te vejo em mim Volte mais Estou sozinho aqui Perdido na cidade Eu não sei onde estou Eu não sei onde estou Quero interesse e amor Porém eu dei saudade Eu te vejo em cada rosto Eu te vejo em cada rosto Eu te vejo em cada rosto Só no sol do meu olhar Só no meu olhar Não me deixo pensar Só no meu olhar Não me deixo pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Eu te vejo em mim Eu te vejo em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora até dormir? Ouvi do meu grito de amor Será que está pensando em mim? Vá 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 Será que está pensando em mim? Oi! Sim, querido, o que eu sinto? Será que chora para dormir? Ouvi o meu querido? Será que está pensando em mim? Sim, querido, o que eu sinto? Será que chora para dormir? Ouvi o meu querido de amor? Será que está pensando em mim? Sim ou não? Não! Trabalho! Não! Vamos a mais uma? 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 Sim, acho que tem um gato virando no poder Tem que bailar contigo, oi Sim, quem tu mirada estava chamando, oi Me sozamento carimbo e eu corri Tô menina, sou metade, vou a correr, é um plano Só vou pensar ao curso Já, já me swallow, mas quero normal Hoje quidou bem-vindo, mãe Que estou a levar uma cúria, quero a mim Tem que repassar, que der, se irá o junte�� Despacito, venha em paredes de laberinto, e fazê-lo com os manuscritos. Despacito, venha em paredes de laberinto, e fazê-lo com os manuscritos. Quero revelar que eu sinto o ritmo. Quero distingir minha boca, que lugares favoritos. Deixem-me enquanto passa a todos os anos de perigo. Daça-se no ar dos filhos, e no ar feliz. Assim, dá pra cima, só vem, só vem, sim. Hoje vamos pegando um pouquinho pra pouquinho. É tipo beleza, cheira da confeita, tenho que montar. Tenho na mesa, assim, dá pra cima, só vem, só vem, sim. A gente chega um pouquinho pra pouquinho. É tipo beleza, cheira da confeita, tenho que montar. Tchau, cheira da confeita, tenho que montar. Tchau, cheira da confeita, tenho que montar. Sim, e tudo bem eu estava chamando-me O primeiro caminho que eu corri E agora? Se eu morrer, estou assim, mas não estou mental Devo a dor em meu canto Que só vou pensar, eu não sou Já não está mostrando, mas que é dor normal Todos os institutos me grito mais E toda a dor na loucura Eu quero ouvir! Despacinho, respirar o outro despacinho Querem paredes como um laberinto E o batalho com um manutrito Despacinho, respirar o outro despacinho Querem paredes como um laberinto E o batalho com um manutrito Ei! Tchau! 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 Mas eu não tenho que montar, eu tenho que dar beleza Despacito Despacito, queres virar tudo despacito Espacito, queres virar tudo despacito Despacito Espacito 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 Jesus Espacito Espacito O castelo, quando me tomei-o, em alta distância do olhar, E assim, espalha-se todo o dedo, e azul, azul e mar. Arrimei, nem costo a cabeça, a almofada, nunca me vejo, Com lençóis, bordados à pressa, na cantraia, eu me deixo. Lisboa, menina e louça, menina, São os meus olhos de altura, Que eu sei, são as colinas, farinas, Pegam-me, trazem-lá fora, até a pernura, Obrigado e a pouca luz, que o verdadeiro, Não há de haver a mais alegria, Lisboa, menina e louça, amada, Se dá a mulher da minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá bem, o sol vai chegar no novo dia Já vou enfrentar as esperanças de novo Passar e musicar, está a mesma medida Passar e musicar, está a mesma medida Quando você queria eu não quis A cabeça estava no outro lugar A felicidade em cima de mim vem aqui embaixo do meu nariz Eu não tenho dor de enxergar Essa mistura de sombra de dois É o preço que eu não sei te pagar Hoje mesmo atrás de você Lá vou me desculpar outra vez A esperança de você me perdoar Eu quero ouvir, vai! Todo mundo vai lá! Tchau! Tchau! Olha lá bem, o sol vai chegar no novo dia Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o brilho que eu vivo é da minha vida E a minha árvore esta que eu vou toda a vida Onde estás chegando a minha E deixas minha canção desesperada E eu te espero e procuro por toda a parecer Mas onde estás matista ninguém sabe Eu te espero e procuro por toda a parecer Onde estão teus olhos tão profundos E o calor dos teus lábios que era o meu E o vinho que eu vivo é da minha ferida E obrigado mas te quero por toda a vida Onde estás chegando a minha E deixas minha canção desesperada E eu te espero e procuro por toda a parecer Mas onde estás matista ninguém sabe E eu te espero e procuro por toda a parecer Agora vamos lá Para então só vamos fazer mais um intervalinho Vá lá Às 5 horas em ponto Não se esqueçam que domingo vai haver aqui Baila lindo Com Com o Vitor Gija e o Nelson E na passagem dentro também Façam já a vossa reserva está bem Então até já Trabalho Alenha aí 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 Alenha aí